É só isso Boa sorte não tem o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer lhe dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer lhe dar é reais Tratilas, desreais É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte, sorte Não tem o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo o que quer lhe dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer lhe dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer lhe dar é demais É pesado, não há paz É pesado, não há paz É pesado, não há paz Mesmo se se cumprir É o que se cumprir Dessa pessoa Que eu aconselho É pesado, não há paz É pesado, não há paz Tudo o que quer lhe dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer lhe dar é demais Minha esperativa É pesado, não há paz É pesado, não há paz Qual é? Qual é? Qual é? Vou encontrar de dois Qual é? 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 Mesmo se cumprir É pesado, não há paz Dessa pessoa Que eu aconselho Ao ter se encontro Veja por um segundo Há tantas pessoas especiais Tudo o que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo o que quer de mim Irreais, expectativas, desvelais Fale, 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 fale Vou em conta de Deus Fale, fale, fale Vou em conta de Deus Fale, fale, fale Fale, fale, fale